Olá, eu sou Perla, estou de volta com o Plants vs Zombies 2 na arena, agora com a, não, com o Jamba Elétrico, eu ia falando ter padrinha elétrica, com o Jamba Elétrico, eu ainda estou na liga de Jade, não sei como, eu fiquei em 12º lugar, a gente não é rebaixado em 12º lugar, no 13º a gente é rebaixado, por enquanto estou aguentando firme e vamos lá, joguei duas vezes, ganhei uma, perdi outra, e vou ser sincera, achei difícil, vamos ver agora se eu consigo fazer uma estratégia melhor, porque tem o palhaço, que devolve as munições da gente, das plantas que a gente usa, tem o Dr. Zumbão ali que fica cuspindo nas plantas da gente o tempo inteiro, jogando aqueles zumbizinhos para cima, e tem também devoradores e zumbi all star, e está um terror, e para ajudar ainda tem nevasca, mas provavelmente vocês já viram tudo isso, então, eu usei uma estratégia com plantas elétricas, vai bem, bem, belezinha, mas elas congelam, aí eu tentei com a Dama da Noite, desparavilha das trevas, mas elas também congelam, eu pensei, caramba, e agora, né, não fiz mais nenhuma tentativa, também não tentei plantas mágicas ainda, não sei como vai ser, com a Dama da Noite e a desparavilha das trevas, eu consegui 3 milhões de pontos, a outra estratégia que foi com Flor Merangue, Flor Merangue é um pouquinho faquinho, né, e Feijão Laser, eu perdi, fiz eu acho que 1 milhão e pouco, e o adversário meu 3 milhões, Então, vamos lá, eu pensei em usar as plantas, por exemplo, plantas elétricas, vai muito bem, com uma planta para aquecer, Então, eu pensei em pegar o junco, vou pegar o bruto para ajudar com os sóis, a filamenta, que ela ajuda bastante, e a trepadeira, a trepa ardente, que é o que dá para mim plantar e proteger as plantas do congelamento. Bom, ainda tem a flor meteórica, a incendiária, mas aí eu já não, não sei se convém usar, é, o que mais dá para mim usar aqui? Bom, o junco, a trepa ardente, nada disso, o zumbi bobo devolve, né, Ainda tem o zumbi all-star, E tem uma fileira de poder, Ali na linha de frente, Eu pensei em pegar também a Lanterror, mas, Ela tem um tempo de uso e, Um custo alto de sóis, E ela cansa muito no decorrer da partida, E espinhos, Só se eu usar a perfuramenta, Vamos tentar, vai, Ficar aqui escolhendo, Fica uma vida inteira, Vamos ver como vai ser agora com a trepa ardente, Para não congelar tantas plantas, Porque congelou, elas ficam inativas, Mas, é claro que também tem o probleminha, Do dragãozinho que fica voando ali, né, Caindo toda hora, Bom, por enquanto, Vou pôr assim, Vou pôr mais junco, né, Afinal de contas tem espaço, E ali as trepa ardente ainda protege eles, E vamos nessa, né, Vamos ver o que vai dar, Eu tenho, Essa semana é a última, Para mim desbloquear o jambé elétrico, Eu acho que ainda falta 50 pacotes de semente, Para mim, Mas eu consigo, No último caso eu compro, Não seja por isso, Vamos lá, Deixei só dois espacinhos, Para pôr as mentas, Por enquanto eu estou indo bem, Aí os quadradinhos do poder, A vantagem aqui é que o espinho puxa todo mundo para trás, Destrui meu jambé elétrico, Deixa eu colocar aqui também, No junco, Olha aí que filho da mãe, Vamos dar uma descarga elétrica, Aqui neles, Nos zumbis, Principalmente no Edgar Zumbão, Para ele parar de queimar minhas plantas, É, agora saiu o espinho até onde eu não queria, Mas tá bom, Deixa eu colocar aqui, Colocar mais uma trepa ardente, Ela protege todo mundo, Ali já congelou, Os jambé elétricos, Os jambé elétricos, Nossa, Puxou o espinho aqui na frente, Caramba, Muito zumbi num lugar só, Isso, Filamenta, Maravilhosa você, É que o espinho nasceu aqui, Num quadrado do poder, Tem que tirar o espinho lá atrás, Aí puxa o zumbis pra trás, O que é bem interessante, Olha o zumbi all-star, Chegou o zumbi all-star, Deixa eu colocar mais uma, Prepar dente ali, Nossa, Deixa eu dar uma recarregada, Não precisa, Já recarregou, Nossa, O devorador, Que terror, Duro que não tem, Espinho ali no quadrado do poder, Embaixo, Queria que puxasse o devorador, Mas tá bom, Sai derrotado, Já tá bom, É, Aqui não tem como, Usar plantas mágicas, Depois que eu pensei nisso, Porque, Tem o curandeiro, Ele desfaz o feitiço, É, Mas aqui a filamenta é bem útil, Ó, Que maravilha, É, 3 milhões e 400 mil pontos, Uma boa pontuação, Juntando fogo, Espinho, E, Raios, Bom, Quantas mágicas não adianta, Né, O curandeiro desfaz, A hipnose, Da, Da, No caso, Da, É, Psicouve, A, O hipnogumelo, É, Se o zumbi comer, Ele, Também é curado, E a, A bruxa velã, Não tem como, Porque, Não tem como desvirar, De, Gazogumelo, Pra zumbi de volta, Agora, Toda estratégia que for usar, Vai ter que pôr fogo, Mas não pode ser fogo, Que seja alguma munição direta, Né, Tem que ser, É, O fogo rasteiro, Ou gás, Ou laser, Eu não testei gelo, E também não consegui fazer, Um deck, Só de plantas de mundo, Tá bem mais difícil, Esse daqui, Essa fase toda, Do, Do, Do jumbi elétrico, Eu achei difícil, Ó, Aqui, Pra me usar, Tem o boca de dragão, Mas ele é tão fraco, Nível 6, Por que será que ele é nível tão baixo assim, Né, Eu nunca melhoro ele, Não é possível, Não pode usar a turbinada, Mas, Não precisa, Será que a turbinada, Só para os dragãozinhos, Na hora que eles caem, Porque eles enchem o saco, Hein, O que mais que eu poderia usar, Teria que ser gás, Ou laser, Hum, Ervilha, Eu não vou nem testar, Que tá negativado, Ah, Não testei força, O problema é que tem que pôr calor também, Então vamos lá, O guacodilo, Que atira de longe, O, A pasta de garra, Que belisca, O gatinho, Que ataca, Rui bárbaro, Que, Vai socando os zumbis, Para fora do gramado, Ele atua igual, Igual um inscrito, Falou para mim uma vez, É um verdadeiro cortador de grama, Vai indo, Levando os zumbis, Como se o cortador de grama, Tivesse sido acionado, Vamos lá, É, Ah, Eu preciso da planta de calor, Alguém tem que sair daí, Vamos tirar a pasta de garra, Então, Recorda os zumbis, E ataca a fileira, Tá, É, Eu vou precisar de novo, Da trepa ardente, Que é a que me dá, Para mim, Plantar por cima, Né, Bom, Vou pôr os guacodilo aqui, Que eles atiram, Na hora que o dragãozinho cair, Aí eles dão, Uma investida no dragãozinho, Vou pôr os gatinhos aqui, Para atacar os zumbis, Ahn, Deixa eu ver esse jambelétrico, Tá no mesmo lugar que estavam os gatinhos, Não recarrega o jogo, E o jambelétrico eu vou pôr ali, Posso pôr mais uma fileira, De guacodilo, Não posso, Ah, Vamos nessa, Né, Vai que dá certo, Ah, A vontade que o gatinho vá atacando ali, Logo de cara, Né, Aí eu vou pôr mais um guacodilo, Que daí eles atiram os carocinhos para mim, Que já ajuda um pouquinho, Deixa eu colocar aqui também umas trepas ardentes, Que daí aquece ali, Que daí aquece ali, Também protege um pouquinho, Os meus gatinhos, Já congelou já, Congelou, O zumbi comeu o gatinho, Ah, Eu esqueci do, Do palhaço, Filho da mãe, O carocinho que o guacodilo atira, Nossa, Tem que colocar lá em cima, O Rui Bárbaro, Ah não, Deu uma queimadinha ali, Deu para dar uma amenizada, Filho da mãe, Coloquei uma planta, Ele comeu, Coloquei outra planta, Ele comeu, O zumbi lá em cima, O curandeiro vai curando eles, Filhos da mãe, Aí eu vou por aqui, Ele vai queimando tudo, Coloquei o guacodilo aqui, O guacodilo já, Já investiu em alguma coisa, Em alguém, Já foi embora, Não vence, Tô perdendo, Por pouco, Sei lá, Não tem nem onde for, O poder do adubo, Tô perdendo por muito pouco, É, Uns 100 mil, É, Acho que as plantas elétricas, É mais interessante, Agora vamos, Moer de planta elétrica, Quero ver o zumbi bobo, Devolver, Então vamos lá, Junco relâmpago, Vou juntar tudo que eu tenho, Esparei ervilha elétrica, Filamenta, Trepadeira elétrica, E ter eletricimélia também, Mas acho que eu vou precisar de sóis, Também não sei como é que é de sóis, Eletricimélia, Vamos nessa, Ah, Esqueci da plantas que aquece, Caramba, Em cada hora eu esqueço uma coisa, Eu só queria que o jogo fosse normal, E desse tudo certinho, Vamos nessa, Ainda coube, Ainda coube, O sóis deu ainda pra pôr os, Os cinco jambi elétricos ali na frente, Ele é muito parecido com a eletricimélia, Com a diferença que a eletricimélia, Ela promove uma carga no zumbi logo de cara, Enquanto ele, Ele faz o zumbi ficar eletrificado, E ele dá um curto nos outros zumbis também, Vou colocando aqui, Ele vai queimando, Eu vou colocando, Tem que pôr o poder a hora que está, O quadradinho está pra cá, Daí eu tenho, Um resultado melhor, Vamos dizer assim, Aí, Agora sim, Ó, Já congelou ali em cima, Mas eu acho que os raios descongelam pra mim, Vamos ver, Vamos ver assim, Eu espero, Filho da mãe do dragãozinho, Levou no carrinho, Porque aqui não perde os carrinhos, Né, Mas, Ó, Que limpa de zumbis, Filamento é show, Hein, Olha, O zumbi ao sardo vai passar tudo, Também encontrou uma ponta congelada, Outra ponta congelada, 30 segundos, É, O negócio aqui é muito raio, Não tem como, Quatro, Já vai acabar, Já acabou, Olha aí, Cinco milhões, Nossa, Meu adversário foi bem também, Como que ele usou ervilha, É, Tem fases que não tem tantos zumbis bobos, Eles, Aparecem menos, Mas tem fases, Pelo menos as que eu peguei, Ele é o primeiro a aparecer, Bom, Gente, Eu tomei essa opção, Assim, De um deck, Infalível, Mas, É, Eu achei que o elétrico, Foi uma boa opção, Quanto mais plantas elétricas, Melhor, Pelo menos, É o que eu achei, É, Bom, Última semana, Então, Últimos sete dias, Depois teremos, A bumora, Ou jambutincaba, Jambutincaba, Sei lá o que que é, E, Ela é bem legalzinha, Eu acho que tem a carinha dela, Aqui na loja, Várias delas, Ali que tem a carinha, São cinco, Né, Toda doidona, Uma belezinha, Adorei, Gostei da cor dela, Um pink neon, Belezinha, A bumora, E é isso aí, Bom, Vou ficando por aqui, É, A estratégia é mais raio, E, Um pouco de calor, Né, Pra não congelar tudo, Mas tá bom, É, Se eu conseguir uma estratégia mais legal, No meio do torneio, Eu publico, Tá, Mas achei difícil, E os fungos atrapalham um pouquinho, No gramado, Mas tá bom, Vamos indo, Né, É isso aí, Vamos que vamos, Vou ficando por aqui, Obrigada a todos, E, Até mais, Tchau, 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 O que é isso?